Quarta-feira de muitas emoções. Hoje, o presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente da República, presta depoimento no caso das joias. Sim, nesta quarta-feira. Fala aí, Rafael Procópio. Jair Bolsonaro deve ser ouvido hoje à tarde pela Polícia Federal sobre as joias não declaradas que ganhou do governo da Arábia Saudita. Esse será o primeiro depoimento dele como ex-presidente da República. A defesa de Bolsonaro entregou três estojos com diversos itens valiosos ligados a ele e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Entre eles, um conjunto de joias femininas avaliado em 16 milhões de reais que foi apreendido pela Receita Federal em 2021. Há ainda um relógio da marca Rolex cravejado de diamantes estimado em mais de 360 mil reais. Uma caneta com pedras preciosas e um par de abotoadoras também contém um dos estojos. Jair Bolsonaro nega as irregularidades e diz que todos os objetos foram cadastrados no acervo da Presidência da República. A Polícia Federal quer saber, no entanto, se houve participação de Bolsonaro nas tentativas frustradas de retirada das joias na Receita Federal. Além do ex-presidente da República, a PF vai ouvir o coronel Mauro Cid, que era ajudante de ordens de Bolsonaro. Foi ele quem assinou um documento que pedia a liberação das joias pela Receita, o que não aconteceu. Foi ele quem assinou um documento que pedia a liberação das joias pela Receita, o que não aconteceu. Foi ele quem assinou um documento que pedia a liberação das joias pela Receita Federal. Obrigado.